Fala galera, beleza? No vídeo hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed de Monster Hunter de Redux V3 aqui no canal E galera, estamos aqui no Rony, mano, já finalizamos as corridas necessárias para enfrentar ele, né? Fizemos até um no Poquito a mais, tá? Mas ficou faltando ainda dois circuitos aqui Galera, essas corridas que eu deixei faltando, até nos outros chefões, todo chefão eu deixei um pouquinho de corrida faltando, tá? Essas corridas, porventura, a gente pode fazer com carros inéditos, tá? Carros que eu não usei nessa série, que todo mundo quer que eu use e tudo mais Então essas corridas que estão faltando aí, tá? Que não fazem diferença para a gente zerar o jogo Mas eu posso estar fazendo elas com alguns carros épicos que a gente não usou e não vai dar tempo de usar Isso depois a gente vê direitinho, beleza? No vídeo de hoje vamos fazer as Milestones, vamos enfrentar o Rony Mas antes de mais nada eu tenho que vender algum automóvel aqui Porque já está ficando no limite perigoso, galera Já está ficando no limite perigoso Temos 23 carros e o máximo que a gente pode ter sem crachar o jogo é 25, né? Então a gente tem que ficar muito esperto Velho, eu tinha vendido esse Viper, eu acho que não salvou, né? Eu tinha vendido e não salvou Esse Fiat aqui eu já vou vender porque meu amigo Badaras do céu Não merece estar aqui na minha garagem, deixa eu ver aqui Depois eu vejo, né galera, na verdade Mas tirando aquele Fiat cupê lá, o resto vai ser bem complicado de escolher Cada um é como se fosse um filho aqui pra mim, tá? Mas galera, antes de mais nada já vai deixando aí o seu like Já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações no sininho Pra não perder nenhum conteúdo Que carro que eu estava no vídeo passado, mano? Caramba, agora eu nem lembro, galera Qual carro que eu estava no vídeo passado Que eu tenho que pegar pra fazer o ritual certinho Eu tenho que pegar esse carro pra ir lá na concessionária, né? Mano Ah, tá, é a M3 A92 aqui Mas eu não estava achando ela ali não, mano Não estava achando ela ali não Mas beleza De qualquer forma, ela apareceu Nossa, esse carro ficou animal, cara Esse carro aqui ficou animal, galera O rumo ficou animal O carro ficou animal Esse couro vermelho ali distribuindo Tapa na cara da sociedade Meu Deus do céu Vamos ver agora qual carro que eu vou pegar Pra substituir Ah, mano, para, né, velho Me ajuda aí, velho Quem que tá me vendo? Que polícia que tá perto de mim aqui Que não tá dando evade, mano? Ah, para, me ajuda aí também, né? Me ajuda aí também Me ajuda eu te ajudar, polícia Me ajuda eu te ajudar Pode ficar comendo rosquinha aí Que eu acho que vai ser melhor, tá? Para todos nós Tá? Do jeito, galera, chegamos aqui Tivemos contratempo Mas chegamos aqui na concessionária Vamos ver aqui o que eu posso comprar, mano Aldilemas Já temos um destino pra ele Temos GT2 Temos aqui GT500 M3 GTR Tá? Corvette C6 É, galera Agora eu tô meio que na dúvida, mano Vai ter que usar um carro mais aqui de trás, ó Temos muitos carros aqui Eu acho que tá na hora Da gente pegar, então Um GT500, né? Ficou faltando ele Eu vou pegar Ford GT É um carro que a gente tá Já jogou, né, galera? Em todas as séries aí Né? Quase todas as séries Vou pegar aqui um Shelby GT500 Que é um carro Que a gente Nunca jogou Pelo menos aqui no Moncho Antes Nossa, ele já tem compressor de fábrica Olha esse rompo, velho Olha esse rompo, galera De fábrica, hein? Mano, de fábrica Ele já tá andando muito Olha esse, mano Chorinho do Supercharger Que tapa na casa da sociedade Meu Deus Gostei, cara Gostei Vamos ver como que vai dar pra deixar ele No que existe de customização, né? Tomara que tenha coisas diferentes Né? Do Mustang GT convencional Aqui, pra quem não sabe O Shelby GT500 É a versão preparada Pela Shelby Do Mustang Né, velho? A Shelby é uma preparadora Oficial da Ford Então, velho Esse carro aqui Dá pra você comprar ele original Né? Atualmente o Shelby GT500 É o concorrente aí Do Challenger Hellcat Eles fazem uma disputa aí Pra lá de absurda Viu, galera? É top demais Tá? A disputa dos dois Eu sou o time Challenger Dominique Do orelha total Só que eu respeito muito O Shelby GT500 Principalmente o novo, né? E temos também o Shelby GT350 Que é a versão aspirada Do Shelby GT500 É como se fosse O GT3 Da Porsche E o GT2 É o Shelby GT500 E o GT350 É o GT3 É mais ou menos isso, né? Então vamos ver aqui agora A questão dos body kits Temos seis body kits Ah, velho Olha esses caninhos de descarga, galera Não, esse body kit Aqui até que é da hora, velho Mas aqueles caninhos de descarga Ali, velho Meu amigo Não, pera Ah, esse aqui também Não gostei Caramba, velho Não, galera Aí eu Desse jeito Fica difícil, viu? Cara Mano, não gostei de nenhum body kit Aqui do GT500, tá? Não, ô galera Eu até ia usar o GT500 Só que em forma de protesto Como é que os caras me colocam Tá? Aquele caninho de descarga Me turuca Num carro Num Muscle Car Tão absurdo desse, cara Não Aí também não Né? Pra peidar Tem que fazer peidar Não vou usar aqui o GT500 Em forma de protesto, velho Só por causa disso Os caras colocaram Os body kits muito paia Pelo menos na minha opinião Se tiver gente aí Que gostou, galera Beleza Não tem problema Tá, velho Só que eu De verdade Não me agradou Tá? Deixa eu ver aqui Outro automóvel Temos esse Continental Aqui Meu amigo Badaros do céu Carro absurdo Tá? Temos um Camaro Aqui pra pegar também Show de bola Mas a gente podia Muito bem Pegar Essa 512 TR Hein, velho Caramba, galera É épico, hein? É épico demais 512 TR Temos aqui Outro GT500 Só que esse aqui É um antigão, né? Um antigasso Na verdade Temos esse Focus Aqui também ISF Tá? Aqui já começa A diminuir um pouco O nível dos carros Tá? Então, galera Vou pegar essa 512 TR Aqui Tá? E eu querer pegar Um GT500 Pra jogar de Muscle Car Só que infelizmente O jogo não me permitiu Vamos de Ferrari Mais uma vez Vamos de Ferrari Clássica V8 Clássica Esse carro aqui Ele tem uma peculiaridade Vocês podem ver, galera A atrasa Ele tem a traseira Bem larga E a frente É uma frente Mais estreita, né? Dá pra ver Mitidamente Isso Aqui na 512 TR Não é um carro Que eu acho muito bonito Tenho que admitir Tá? Não sou muito fã Do visual da 512 TR Só que adinivo Muito carro Like a Ferrari Tá? Vamos aqui Vamos liberar tudo Pra ela A frente dela Eu acho muito bonita A traseira Nem tanto Tá? Nem tanto Mas vamos ver Como que ela vai ficar Aqui com tudo No máximo Velho Suspensãozinha No Ultimate Tá? Vai ficar legal Vai ficar legal Ó Já tá As barrinhas dela Já estão bem altas Quero ver como Vai ficar a performance Como é a performance De uma Ferrari Super clássica Aqui No Moncho É Barrinhas A gente deixou Um pouco a desejar A jogabilidade dela Não deve ser muito boa As barrinhas Estão bem baixas Né? É um carro Que deve ser bem pesado Ué Não galera Vou deixar ela clássica Mesmo Essa aqui Já é um carro Que não Mano De jeito nenhum Vou colocar aerofólio De jeito nenhum Eu vou trocar Né? A roda dela E mano A 512 TR Galera Tem um farol assim E essa aqui Eu acho que é A 512 Que foi vendida Nos Estados Unidos Que tem o farol Né? Mexido Porque nos Estados Unidos A legislação da época Não permitia O farol escamoteável Por questão De quando for atropelar Se atropelasse alguém Né? Velho E tivesse com o farol aberto Eles falavam Que a chance de matar A pessoa era bem maior Então por isso Que eles tiraram Tá? O farol escamoteável Aqui Da versão americana Eu acho que essa Ferrari Inclusive na versão americana Chama Super América Se eu não me engano Tá galera? Eu não vou falar Não vou dar certeza Pra vocês Mas eu acho Que é isso Tá? Temos aqui Rowcage Rowcage Cadê aqui? Rowcage Eu queria colocar Velho Mas apareceu Só uma Rowcage Aqui Na cor do carro Eu vou colocar Eu vou colocar Já que não era Pra mexer Eu não ia colocar Nada Tá? Mas já que apareceu Um rowcage Eu não vou recusar Não Aqui Questão de vinil Não deve ter nada Nem vou olhar Né velho Tem muitos casos Que tinham customizações Mais estendidas Do que essa Ferrari Não tinham vinil Então esse aqui Não vai Quase certeza Que não vai ter Tá? Vamos colocar aqui Só o nosso Velocímetro Padrão Que tá De excelente Tamanho Tá? Já vamos aqui Desativar o lock All things Vamos ativar aqui O ultimate force Hit level Rack Vamos dar Aquela rebaixadinha Que a gente gosta Vamos dar uma aumentada Aqui No turbo Pra altas rotações Estamos preparados Galera Vamos lá Começando aqui Fazendo os radares Eu acho que só fazendo Os radares A gente já libera O Rony Não vai precisar Nem fazer Ministone Né? Não olhei Quanto que eu preciso Passar Aqui nesse radar Mas ó velho O barulho Aqui de turbo Tá bem Provenciado Nessa Ferrari Tá beleza Primeiro o radar aqui Finalizado com sucesso Não parece que é um carro Com um desempenho Muito cavalário Assim não Galera Não tá aparecendo Ou tá Agora Pelo que eu tô vendo aqui Deu uma acelerada Até que Pô Ah é óbvio Obviamente É galera O jogo até Até crashou Com a minha Emocionada Eu não sei Como que Passou pela minha cabeça Que eu não ia Bater naquele caminhão Ali É óbvio Que eu ia É óbvio Que eu ia Só eu Que achei Que eu não ia Todos vocês Acharam que eu ia Na verdade Todos vocês Tinham certeza Que eu ia bater Naquele caminhão E o jogo Mais certeza Ainda Beleza Não tinha caminhão Agora Então deu tudo certo Vamos lá Último radarzinho 285 km por hora Né? Eu acho galera Que eu não vou nem Fazer essas ministones Aqui cara Sendo bem sincero Porque a gente Vai fazer elas De uma forma Ou de outra Tá? Quando a gente Estiver nos outros Chefons Tanto no Blue Quanto no Razor Tá? A gente vai completar Alguns milistones Que já vão Basicamente completar Todos de uma vez Então eu acho Que eu nem Estou querendo Ah Mas aqui eles São palhaços Velho Aqui eles Exigem 5 Milistones Completados Os outros Chefons Geralmente Eram 4 Milistones Aqui eles Já exigem 5 Então beleza Não tem problema Nenhum Deixa eu ativar Aqui de novo Nosso Hit Level Rack Tá? Vamos colocar Aqui no nível 5 Né? Nível 5 Show de bola Já que eles Querem que eu Faça a persecção Vamos fazer Aqui o milistone Mais rápido Que a gente tem Para fazer É um milistone De balde A gente tem que Dar dano Em 32 De atura 600 mil De balde E 8 mil Para pensar Atrás da gente De balde Possivelmente A gente consegue Fazer bem rapidinho Né mano Pelo menos É o que eu espero É o que eu acho E o resto A gente já demoraria Um pouco mais Por isso que eu nem vou Me estressar Porque a gente vai fazer De todo jeito Nas percepções Aí dos outros Chefões Tá? Então não vou me Procurar Com isso Agora O que vai tomar? Não tomou? Nenhuma tomou Na verdade Tá? Não consegui Ir na meu Totózinho Aqui É até que a gente Já deu aqui Tocão 4 5 6 7 Vamos lá Barreirinha Com 2 Spike Grips 8 Vamos lá 200 mil Aqui De balde Também Tranquilo Vamos aqui Para a área Do mapa Que eu gosto Nossa Elas arrumaram Uma confusão Tem 24 Imagina Eu caio Em cima Do Spike Grips De uma vez Imagina O peito Na minha Cara Que me descer Não tem ninguém Aqui também Caramba Vamos lá Isso Aproveita A placa Aproveita O meu outdoor Toma o totózinho Aqui Para de lado Para ficar esperto A polícia Estava me empurrando Para falecer Até que não ia Quebrar Aquele Consuit Breaker Rápido Mas a polícia Me empurrou Então falei Já que ela Quer que eu quebre Vamos quebrar Toma Nossa Olha o tanto Velho Caramba Mano A rosquinha A rosquinha Ah velho Mas ainda Sobrou Ainda sobrou Completamos Aqui Milestone De balde Vamos só Desquistar Aqui então E enfrentar Logo O Lord Tá Esses dois TR Que meio Tratou Também Viu Jogar Torre Eiffel Aqui Acho que Já vai ser O suficiente Já vai ser O suficiente Aqui Para a gente Esquistar Galera É o que eu espero Pelo menos Codaldinho Da massa Já estamos Aqui No segundo Melhor Codal Do jogo Na minha opinião Você sabe Que eu gosto Bastante Desse local Aqui também A polícia Não costuma Achar a gente Aqui Nunca Ela nunca Dois circuitozinhos E o sprint Bora lá Tá Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver aqui a questão da hipotência. Ó, muito quinta-marchas. Mano, ela passou pra sexta-marcha antes dos 300 por hora, tá? O que mostra que até a quinta-marcha dela é um câmbio extremamente curto. Eu não sei a sexta como que é. A gente já tava de 330km dali e ela ainda tava desenvolvendo, né? Tá, excelente, excelente. Vou até aqui por baixo, ó. É meio confuso essa parte aqui do mapa. Ô, mano, o Rony bateu de novo, cara. Não, você tá de brincadeira. O Rony é um dos chefões que, quando ele quer ser difícil, ele é muito difícil. Mas, quando ele quer ser fácil, ele buga, cara. Ele bate nas coisas. Ele fica agarrado no mapa. Ele sempre dá uma bugadinha. Já percebeu isso, galera? Mas, quando ele não buga, galera. Se ele não bugar, a costuma ser um dos chefões mais difíceis. Que mais dá trabalho. E o catch-up dele é bem absurdo, né? Sexta marcha do carro, velho. Até a quinta marcha é muito curta, cara. Muito curta. Olha lá, vai passar pra sexta antes de 290. Antes de 290 por hora, a gente já tá de sexta, mano. Finalzinho de tarde aqui no Need for Speed de Monsuante. Aqui em Rockford. Aí, ele agarrou de mana. Tá dando umas garradas. Não dá pra entender, não, velho. O chefão mais bugado do jogo. Ah, o pulinho aqui colocou a gente na posição de fazer a curva já, velho. Excelente, excelente. Excelente, meus amigos. Nossa, essa deslizada aqui que eu tô falando. Você fala pra ela, ela não responde, cara. Ela não responde. 340, beleza. Até que bem rápido, né? Olha lá, de novo o Llan. Deu uma girada ali no mapa. Cara, muito bugado. Muito bugado no mesmo, Llan. Que bom, que bom, cara. Continue assim, Llan. Tô gostando. Quase que eu já caio do jeitinho certo pra fazer a curva, né? Não foi do jeito que eu queria, mas ia retorver o problema. O importante é que a gente finalizou a corrida aqui, velho. Primeira corridinha do Rony. Finalizada com sucesso. Vamos lá pro sprint. Seaside e Linux. Não sei o que isso quer dizer. Eu acho que a área é o nome da corrida, na verdade, né? Bora lá. Vamos lá. Segunda corrida. Sprintzão da massa. Aqui já... Mano, esse DB9, quando você olha pra trás e vê ele, assusta também, né? O visual desse DB9 é absurdo, é lindo, cara. É lindo, o DB9 mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. As customizações do Moncho antes, que são as melhores, cara. Não tem como. A M3 GTR, eu não preciso nem falar, que é a M3 mais bonita já feita, né? O Viper do JV é o Viper mais bonito. O Corvette do Epson é o Corvette mais bonito. O Golf do Sony é o Golf mais bonito. Não tem como. Eles deveriam usar essas customizações aí em filmes, cara. Tipo, tão bonitas que elas são, tá? Paga um direito autoral lá pra e-mail. Porque, velho, se você colocar num filme com esses carros customizados desse jeito... Meu amigo Badara do céu! Não tem nem o que falar. Apenas sentindo. Saiu de lado. Esse carro aqui, a 1512PR, ela também tem a versão testa-rossa, não tem? Eu acho. Eu acho que a testa-rossa é uma variação da 1512PR. Agora, a diferença entre as duas, que eu não vou saber falar pra vocês, galera. Aí já é muito detalhe, tá? Vibre e PID ainda tem tudo na cabeça assim, não. De cor assim, fica difícil, galera. Fica difícil. Mas beleza, velho. Vambora. 65% aqui da corrida. Meio quilômetro de distância do One. Que continue assim com o catch-up, não me abacalhe. Mano, o Golf parece uma baleiona, velho. Porque esse tipo de jogabilidade é o drift do nada. A traseira se perde. E começa a fazer um driftzão do Neida, mano. Do Neida. Beleza, carrinho azul. Beleza. Última reta aqui da corrida, né? Tranquilo. Sem alterações também. O One aqui... Mano, eu só vi o Ron e me disse ter corrido. Só na largada, velho. Depois da largada, ele nem deu as caras mais. Então, vamos lá agora. Quem deu em Tunnel. Vamos acabar logo com isso. Esse aqui é aquele circuito reverso, galera. Será que eles costumam fazer demais essas coisas, né? São três corridas. Ou duas corridas, eles pegam o primeiro circuito. E só dar uma reverte ele. No caso aqui, reverteu, né? E diminuiu uma volta. Eles sempre fazem isso aqui com o Mano Fuante. E tem um pouquinho de falta de criatividade, né, mano? Vamos ser sincero. Um pouco de falta de criatividade, mas não atrapalha em nada, né? Tá de boa. 346, mas realmente, só um pouquinho dela deixa um pouquinho a desejar, né? Mas agora o Ron também apareceu para jogo, ó. Calma. Calma, QZ2T, pelo amor de Deus. Ainda bem que eu sou Blocker King até nas horas de desespero, tá? Ainda bem que eu sou Blocker King até nas horas de desespero. Mas, meu amigo, quase que foi um capotamento aqui. Tava tudo indo certo até dar errado, né? Eu até que não queria, mas eu vou ter que dar esse pulo aqui, cara. Eu não queria, não, para evitar apagir. É óbvio que ia capotar. É óbvio que ia capotar. Nossa, o velho jogo me resetou lá atrás ainda. Para depochar na minha cara, né? Eu sabia que isso ia acontecer, mas não resisti, galera. Uma rampa tão bonita dessa. Na nossa cara. E a gente não, velho, não pegar uma rampa dessa. Tá louco, cara. Tá louco. Aí não. Só que aí o que aconteceu também agora. Olha o que aconteceu também agora. Vai brincar? Olha o que que acontece. Por isso que eu não brinco. Nossa, velho. Não estou conseguindo controlar o carro direito. Caramba. Nossa, quase que eu fico ali na marcha. Devia ter freado antes. Mas, mano. Chegamos, hein? Chegamos, hein, DB9. Vamos por aqui, ó. Que qualquer coisa, eu sou o bloco. Ah, sou o bloco do nada. Estava tão perto e do nada. Ficou tão longe. Aí, do nada, eu bato numa quina invisível. Mano, quase que o DB9. Olha lá, olha lá. Mano, quase que ele rodou no mapa. Eu olhei ele no mapa, quase que ele rodou, velho. Aí, galera. O que foi uma brincadeira? Uma rampa. Olha o que que uma rampa fosse. Olha o que que uma rampa pode te fazer aqui no Need for Speed e o Monster Hunter. Mano, e se não fosse um daqueles carros também que eu parti? E essa vitória que estava no papo, galera. Estava no papo, velho. Só que a gente quer fazer gracinha, velho. A gente não resiste. A gente não resiste, né, mano? O Capote King não resiste em não capotar, né? Não é mesmo? O Capote King não pode ficar sem capotar no vídeo, né, galera? E agora o Rony também ficou bravo, cara. Se não, ele já está querendo pegar rampa. Já está querendo capotar. Então, vamos mostrar para ele. Não vai mostrar nada, Rony. Não vai mostrar nada, filhão. Só manter, galera. E só não fazer a gracinha, né? Só não capotar. Que é uma coisa difícil para mim. Mano, eu tenho que saber. Eu não posso pegar coisas que capotam, tá ligado? Eu não posso forçar o capotamento. Porque eu posso tomar no mínimo de esforço que eu fizer para capotar. Igual pegar rampa, pegar esse tipo de coisa. No mínimo de esforço que eu fizer, o carro, ele vai capotar, velho. Lembrando, temos a lei de vídeo participando aqui, galera. E quando você tem a lei de vídeo participando e você é o Capote King, meu amigo, não dá para brincar, velho. Então, eu vou pegar a rampa. Está tranquilo. Cara, é muito lento a 512 TF para fazer curva. Meu Deus do céu, velho. Ela é muito lenta, velho. Ela parece que está tendo delay nos controles. De verdade. De verdade. Parece que eu estou jogando aqui para o controle e tem meio milissegundo de delay. Eu aperto e ela demora um pouquinho para responder. Também é um carro aí da década de 80, né? 80, 90. Não está explicado. Suspensão mais molengona, né? Não tem jeito. Não tem jeito. A verdade é que está com suspensão ultimate aqui. Olha, eu apertei para virar ali para sair do táxi. Ela demorou para sair. Nossa senhora. Ali agora. Tá. E no finalzinho aqui nessas curvas que eu tenho dificuldade para fazer com as duas TRs. O Rony chega engolindo tudo, velho. Você cuida. Nossa, imagina o que eu tenho naquela fenda ali. Meu Deus. Segura. Tá na mão, galera. Tá louco, velho. Tá louco. Que dificuldade, tá? De longe o pior carro de jogabilidade da série até agora, tá? Muito lenta a jogabilidade dela, galera. Você aperta. Ela demora dois anos para responder, né? Mas o que importa é que a gente ganhou aqui. Vamos para o próximo. Já ganhamos aqui o documento do DB9 de primeira, mas a gente vai acabar vendendo ele, né? E a gente não pode ficar com ele na garagem que não tem espaço. Beleza. Tudo que a gente conseguiu aqui tá na mão. E bora para o próximo, né? Estamos falando aqui do Toro Sato que perdeu o seu posto de blacklist número 1 para o Razer depois que ele roubou a M3 GTR da gente. Tá aqui Toro, o famoso Bull e a sua Mercedes SLR McLaren estoque praticamente com um vinil vermelho com isso filme vermelho. Que eu nunca soube porque que ela tava toda original só com isso filme. Aí eu fui saber depois que na versão beta do jogo ela tinha uma tunagem com vinil vermelho. Por isso a explicação do isso filme vermelho e eu não sei porque que eles tiraram isso na versão final do jogo. Então tá aí galera, somos o Blacklist número 3, tá lá Crack de The Top 3. Beleza, amigo? Muito obrigado. Tá na mão. Vamos ali agora para a nossa safe round. Dar uma aliviada na garagem antes que eu me esqueça, né? Já deixa eu vender aqui, ó. A nossa... Cadê? Nosso DB9. Não queria vender, galera. Gosto muito desse carro. Mas por motivos de força maior vou ter que vender ele. Mano, 45 mil num carro desse, velho. Dá até vontade de chorar, né? Mas infelizmente vou ter que vender porque senão o jogo cracha. Então galera, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal. Ativando as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado mesmo por tudo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, galera. Fui! Tchau, tchau, tchau.